Eu vou recomendar um filme para você que é fundamental para os estrategistas, para o pessoal que trabalha com empreendedorismo, para o pessoal que trabalha com inovação na área digital. O nome do filme se chama Lutero. E o link para você assistir esse filme dublado no YouTube, ao vivo, a cores, sem corte, é esse que está aqui embaixo. Você vai colocar esse link, você vai acessar esse filme, você vai ver esse filme e depois você vai voltar para esse vídeo aqui. Então, agora, daqui para frente, é para quem já viu o filme, para a gente começar a discutir. O filme Lutero se passa em 1500, mais ou menos, mais ou menos a época em que Cabral chegou ao Brasil, na Alemanha, na Europa, e ele mostra o poder de uma organização, que é a Igreja Católica, cercada de nobres, de príncipes e de reis, que trabalham dentro de um determinado contexto. E essa Igreja Católica, que é uma organização muito forte, ela se estrutura na base do controle das ideias da época. O controle das ideias da época era fortemente baseado, número um, no papel manuscrito, que ficava fechado num banco de dados que ninguém tinha acesso, em que tinha ali o Velho e o Novo Testamento, em que dificilmente as pessoas acessavam, e todo aquele modelo, aquele código era escrito em latim, que pouca gente, as pessoas já eram analfabetas, imagina se as pessoas podiam ler em latim. Então, ficava fechado. Então, o que acontecia? Aquele banco de dados que ficava fechado, o controle da informação daquele período, as pessoas davam a interpretação que queriam daquelas escrituras que estavam ali. Então, quando Lutero é um monge que está em um determinado lugar e ele vai para fazer um doutorado na Alemanha, ele ganha o login e senha para acessar o banco de dados da Igreja e ele passa a ler em latim, que ele sabia ler, todos os Novos Testamentos. Então, o que vai acontecer no filme? Ele vai acessar esses dados e ele vai começar a comparar o que existia entre o que estava sendo lido e o que estava sendo feito pela Igreja. Então, ele vai olhar assim e vai dizer peraí, não tem nada aqui nesse testamento a coisa que sustenta, por exemplo, a cobrança de indulgência, em que as pessoas tinham que pagar para sair do inferno, ou comprar aqueles badulacos do Santo Isto, Santo Aquilo, etc., não estava escrito ali. Então, ele começa a dizer, opa, a prática que está se fazendo aqui, isso que está sendo feito aqui, não corresponde ao que está aqui, ou a interpretação que foi feita não é uma interpretação que faz sentido. E aí, o filme todo se mostra um processo de revisão da visão de Lutero, a partir da leitura que ele faz, como se fosse um hacker que entra dentro daquele banco de dados, e ele começa a jogar, como se fosse um Wikileaks da época, ele começa a jogar as coisas para fora, dizendo, olha, o que está escrito aqui não bate com o que as pessoas estão fazendo, e esse é o conflito que acontece ao longo de todo o filme. Então, eu recomendo esse filme para você, porque eu acho que o momento que a gente vive ali, quando eu uso esse filme em sala de aula, para quê? Para mostrar o que é uma revolução cognitiva, porque antes do Lutero, vários padres já tinham tentado fazer esse tipo de discussão, só que no filme você vai ver a chegada da prensa e a distribuição das ideias do Lutero, do que o brinco de rede social dos cavalos, que pegavam os livrinhos dele e saíam distribuindo. Eu vou falar mais sobre esse vídeo, esse filme, eu vou dar a hashtag 1, que é a primeira discussão da minha releitura de Lutero a partir desse ano de 2013, e eu sugiro que você veja o filme e veja agora, nas hashtags contínuas, o que eu vou comentar além dessa primeira parte. Bom, é isso. Se você gostou do papo, assine o canal, acompanhe, comente, breve.